A Bensa A Bensa quem primeiro conseguiu resumir o sentimento Na frase musical que pôs no ar A Bensa o que salga o coro do tambor A Bensa o que funde o ferro do agogô A Bensa o operário que faz o motor Que move a polia que gira o lixador A Bensa o ajudante que afia a ponta do estilete Para o artesão equilibrar o sopro de um clarinete A Bensa o carpinteiro que montou a perna do cavalete Aonde o luthier vai trabalhar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar A Bensa o que bate lata no pelo A Bensa o que toca falta no metrô A Bensa o tamborim mirim da beija-flor E o velho bombardinho do interior A Bensa quem primeiro batucou em algo opo por dentro A Bensa quem primeiro tirou música do sopro do vento A Bensa quem primeiro conseguiu resumir o sentimento Na frase musical que pôs no ar A Bensa o que salga o couro do tambor A Bensa o que funde o ferro do agobô A Bensa o operário que faz o motor Que move a polia que gira o lixador A Bensa o ajudante que afia a ponta do estilete Para o artesão equilibrar o sopro de um clarinete A Bensa o carpinteiro que montou a perna do cavalete Aonde o lutibê vai trabalhar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Oh, pensa quem soou Soou pro meu som soar Ave que vê o ar Um pássaro de olho azul Ave que veste a luz Um bicho que sabe olhar Um bicho do sul da América é Precisa desse lugar Tem seu pé de prata Pena de céu Tem bico de ouro Casa de mar Ave que vê o mar Ave que vê o mar Um pássaro cor de mel Ave que veste o céu Um bicho que sabe ver Um bicho do sul da América é E tem que sobreviver Um péssaro cor de prata Pena de ar Um bico de ouro Um brilho solar Seu canto aponta O cruzeiro do sul Seu canto venta em mim Ave que vê o ar Um pássaro de encantar Ave que veste sol Um bicho que sabe ser Um bicho do sul da América é Precisa sobreviver Tem pé prateado Pena de mar Tem bico dourado E sabe cantar Seu canto aponta O cruzeiro do sul Seu canto inventa Pra mim Chama seu bando Vem Nessa janela Vem Música Vem Já queimei muito dinheiro No palheiro da paixão Versador e guitareiro Já cantei Muita desilusão Tanto amigo pela vida Nas rodas de violão Pra contar as despedidas É preciso muitas mãos É preciso muitas mãos Isso já faz quantos anos Tanta gente eu nem mais vi Manos velhos meus hermanos Em que mate amargo eu os perdi Tempo é capa Tempo é capa tais do agora Guarda a vida que se foi Nas campinas da memória Como se as pessoas fossem boas Dos amigos que se foram Dos amores que perdi Quantos vão ao matadouro Quais não vão se permitir E apesar de tão ausentes Saberão reconduzir A um futuro do presente O passado que perdi O passado que perdi Isso já faz quantos anos Tanta gente eu nem mais vi Manos velhos, meus irmãos Em que mate amargo eu os perdi Tempo é capa atrás do agora Guarda a vida que se foi Nas campinas da memória Como se as pessoas fossem bois Dos amigos que se foram Dos amores que perdi Quantos vão ao matadouro Quais não vão se permitir E apesar de tão ausentes Saberão reconduzir A um futuro do presente O passado que perdi A menina vê o Brasil Coloquei sobre a ferida A margarida branca Demorou, demorou Esperei cada pétala Em forma de vela Cobrir a dor, cobrir a dor Fiquei quieta Fiz repouso Até que a cicatriz Marcou a pele Em forma de flor 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 Coloquei sobre a ferida A margarida branca Demorou, demorou Esperei cada pétala Em forma de vela Cobrir a dor, cobrir a dor Fiquei quieta Fiz repouso Até que a cicatriz Marcou a pele Em forma de flor 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 Legenda Adriana Zanotto É, tem que haver uma razão pra ser feliz Pois mesmo não sendo São Francisco de Assis Hoje eu acordei com os bem-te-fis Cantando no quintal e a Rádio Nacional Mostrando um recital com as canções do Elton Medeiros É, tem que haver uma razão pra ser feliz Eu lavo a desilusão como os garis E a tristeza que existia em mim Apanha o tamborim e sai de drag queen Na conte de Bonfim Cantando o samba do Salgueiro Sempre existe uma razão para um pandeiro Pra curar paixão tem todo cancioneiro Deixa o tempo correr devagar Sem ficar no desespero Hoje eu sou um jangadeiro Só me deixo guiar pelas estrelas do cruzeiro É, tem que haver uma razão pra ser feliz Pois quase sempre é verão Neste país quase sempre existe um sol no céu Que nem cobra aluguel Um verso no papel Um Chico, um Ismael Pra iluminar Feito santo padroeiro Sempre existe uma razão para um pandeiro Pra curar paixão tem todo cancioneiro Deixa o tempo correr devagar Sem ficar no desespero Hoje eu sou um jangadeiro Só me deixo guiar pelas estrelas do cruzeiro É, tem que haver uma razão pra ser feliz Pois quase sempre é verão Neste país quase sempre existe um sol no céu Que nem cobra aluguel Um verso no papel Um Chico, um Ismael Pra iluminar Feito santo padroeiro Iluminar Feito santo padroeiro Iluminar Mais um samba brasileiro Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá De que faca sai tua voz? Que ainda vem rouca e bela De medo de animal Flor amarela De que corte sai tua voz? Que ainda vem seca e fina Corpo de metal Coração de bailarim Onda, faca e corte Voz louca dos mares Amor sem igual Forte cima dos luares Brilho cego do olhar Amor até a morte Tua palavra é minha sorte Tua boca meu lugar Na alegria e nas dores Amor até a morte Amor até a morte Tua palavra é minha sorte Tua boca meu lugar Na alegria e nas dores Amor até a morte 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 Então a gente fica assim Não molha as flores do jardim Tá combinado O nosso amor já era Paixão demais é tão ruim Então um brinde ao fim Dessa alucinação Da primavera Eu só sufoco a tua paz Erramos por querer demais Estamos partos de sentir saudade Então depois de abrir o vas Um brinde de água a raiz Para o nosso amor E quando o sol cair no mar Chora E quando o sol se levantar Chora 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 Quando a cidade se aquietar Chora Chora Pintando música no ar Chora Chora Quando você se perguntar Por que dói tanto respirar Chora 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 Um brinde de água a raiz Pro nosso amor beber No fim da tarde E quando o sol cair no mar Chora E quando o sol se levantar Chora Quando a cidade se aquietar Chora Pintando música no ar Chora Quando você se perguntar Por que dói tanto respirar Chora 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 Quando você se perguntar Por que dói tanto respirar Chora 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 Se a sanfona chora Eu canto, canto de coração Quando a folia passa Poxando a multidão Mão de pega enxada Dura como uma pedra Quando pega na sanfona É rosa amarela Voz que com gado perra Já criou calo na goela Quando vem cantar folia Vai pintando uma aquarela Quando vem cantar folia Vai pintando uma aquarela É minha folia Minha estrela do oriente Luz da estrada Vem guia O destino dessa gente Se a sanfona chora Se a sanfona chora Eu canto, canto de coração Quando vem cantar folia Quando a folia passa Quando vem cantar folia Vai pintar folia Vai pintando uma aquarela Voam fitas amarela Voam fitas multicores Fitas amarelas Levando as nossas flores Fitas amarelas Fitas amarelas Soam tambores Fitas amarelas Levanto as nossas flores É ou não Eu ou Philippines É ou ne puteks Vamos ver Eu ou ne Ilumina o meu mundo, ilumina Ô menino, o sudi a cantar Laia, minha vida era luz de lamparina Você veio e abriu a cortina Ilumina, ilumina o meu mundo, ilumina Ô menina, ô menino, o sudi a cantar Laia, minha vida era luz de lamparina Você veio e abriu a cortina Fez o cansaço virar coisa pouca Minha mágoa saltar de água louca A tristeza vestir um abadá Ah, você pôs no vazio a paixão Pororocas no meu coração Relampejos no céu da minha boca Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Ilumina, ilumina o meu mundo, ilumina Oh menina, ô menino, o sudi a cantar Laia, raia, minha vida era luz de lamparina Você veio e abriu a cortina Ilumina, ilumina o meu mundo, ilumina Oh menino, o sudi a cantar Laia, raia, minha vida era luz de lamparina Você veio e abriu a cortina Fez o cansaço virar coisa pouca Minha mágoa, a saudade, a qualouca A tristeza vestir um abadá Ah, você pôs no vazio a paixão Pororocas no meu coração Relampejos no céu da minha boca Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Tá na maré cheia, tá na maré cheia Meu peito que há muito tempo encalhou na areia Deve haver música em seus dedos Um barco que navega ao longe Cicílias e dálias Proa e vento balanço Vou fazer uma casa dos seus olhos Uma estrada que me leve ao fim Faculhe as ilhas Coroa e lenço Descanso Camino e piedra Um destino de terra Piedra e caminho Deve haver música em seus dedos Um grito de cigarra esperançosa É um ramo Um aceno Um pedido O amor atravessando o tempo O amor atravessando o tempo Cabino e o amor atravessando o tempo Cabino e piedra Um destino de terra Piedra e caminho Cabino e piedra Um destino de terra Piedra e caminho Cabino e caminho Cabino e piedra Um destino de terra Piedra e caminho Cabino e piedra e caminho Cabino e piedra e caminho Cabino e piedra Um terça Do mar As folhas caem no jardim De Alá Porque no outono o coração Dói mais O verde vibra na manhã Lilás Frio Copacabana é um cartão Postal Vazio E o batimento das marés É blues Jazz O sol enfeita a zona sul De luz Em vão Em paz Pardais Passeiam sol Viuve de garro Em paz Flamingos planam na rocinha Em paz Rio de maio Acorda quase em paz Bem perto de mim Dois sabiais se amam perto de mim Adolescentes beijam perto de mim Ai que saudades de você e de mim Os beijos de amor Na tarde sem fim Se fosse um filme A nossa vida era assim Um beijo imenso E o mar cantando jupim O grande amor se reprisando a vida inteira Tom As pedras pulsam na manhã Crenar Frio Vejo arrepios na pele azul Crepando o mar As folhas caem no jardim O outono faz o coração Doer Demais Eu nasci Eu nasci De janeiro De janeiro De janeiro